Essa próxima reportagem aqui pode te ajudar a não ser vítima de golpe, gente, especialmente se você tem entre, assim, 36 anos e 50 anos. Tô no meio dessa galera. Segundo pesquisa do Serasa, essas pessoas são o alvo aí preferido dos golpistas, cara. O negócio deles é fraudar cartão de crédito. Vocês vão ver na reportagem de Manuel de Oliveira e agora. No ar. A facilidade de comprar com o cartão de crédito por aproximação pode virar uma dor de cabeça para quem perdeu ou teve o cartão roubado. É o caso da Luana. A jornalista de 25 anos sumiu o cartão e ficou no prejuízo. Não sei se eu perdi ou se furtava. Então, aí quando eu percebi que eu tava sem o cartão, eu já entrei no meu aplicativo e já vi que tinha feito uma transação de um valor de 120 reais aqui próximo ao meu trabalho, né? Luana conta que descobriu quem fez isso e para não ficar com o nome sujo, a jornalista pagou a fatura do cartão. Eu acabei descobrindo a pessoa que me roubou. Eu fui atrás dessa pessoa, essa pessoa fez promessa, tanto que eu não abri um boletim de ocorrência, porque essa pessoa fez promessa de que ia me pagar, mas nunca me pagou até hoje. E aí eu acabei tendo que pagar a dívida para não ter meu nome sujo, né? Então, assim, para mim foi um baque, porque há menos de 15 dias já tinha acontecido a mesma coisa comigo, de ter sido contada em mais de 280 reais, só por aproximação. Aí, após isso, eu cancelei todas as aproximações dos meus cartões. Essa professora aposentada que não quis ser identificada alega que também foi enganada por golpistas. Os criminosos ligaram se passando por funcionários do banco. Ela perdeu 11 mil reais em agosto do ano passado e agora briga na justiça para recuperar o dinheiro. Fizeram uma ligação aqui para casa dizendo o ser do banco e foi aquela, uma sequência de informações e diziam que estavam tentando fazer um PIX, mas afinal não tinha sido feito. E passo um pouco, já tinha sido feito outro PIX de 11 mil, mas o que de 2.500 não tinha entrado. E, enfim, saiu 11 mil da minha conta, eu até hoje estou tentando reaver e sem nenhum sucesso. De acordo com o levantamento feito pela Serasa, a cada 8 segundos, os brasileiros sofrem uma tentativa de fraude. De acordo com o estudo, no mês de julho deste ano, o público de 36 a 50 anos foi o principal foco dos fraudadores, com mais de 35% das tentativas. Em segundo lugar está o público de 26 a 35 anos, que já registrou mais de 27% das ocorrências. O grupo de pessoas entre 51 e 60 anos foi alvo de 14% das investidas dos golpistas, seguido então por pessoas de até 25 anos, com quase 12%. E, por fim, o grupo acima dos 60, com 11% dos casos registrados. É muito importante que a população saiba como não cair nesses tipos de golpes. E entre as diversas recomendações, vale sempre ressaltar para desconfiar das mensagens por e-mails, SMS, WhatsApp, mensagens que solicitem dados pessoais ou dados financeiros. Cuidado também com o imediatismo de mensagens tais como agendamentos liberados até hoje, último dia para o saque, ou não perca essa oportunidade. Quase sempre, tais conteúdos querem fazer com que as pessoas não averiguem a veracidade do conteúdo nas páginas e órgãos oficiais. Assim como ligações de possíveis centrais falsas de atendimento, solicitando seus dados ou senhas pessoais. Ao pagar um boleto ou realizar um PIX, é importante sempre conferir quem é o destinatário e se os dados estão realmente corretos. O delegado Dário Freitas, responsável pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, orienta as pessoas sobre esse tipo de golpe e dá dicas para evitar o crime. No caso de solicitação de CPF, nome, endereço ou alguma credencial de seu cartão de crédito, tome sempre cuidado com essa utilização dessa persuasão. Seria mais uma forma de se resguardar para evitar a fraude em seu cartão de crédito. Tenha cuidado sempre ao se compartilhar imagens de seu cartão de crédito também. Então, uma dica seria de se evitar ter essas imagens, seja por fotografia ou por scanner. E se elas forem solicitadas por algum motivo, que seja pagada logo em seguida. Porque no caso dessas informações, desses dados caírem em mãos erradas, possivelmente você será vítima de alguma fraude em seu cartão de crédito. Então, muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado com várias compras aí na internet, cuidado dos locais que vocês passam também o cartão de 6. Meu irmão já teve por duas vezes imposto de gasolina no cartão clonado. Graças a Deus eu nunca tive esse problema, tá bom? Então, quando você viu uma compra ali, de repente chega até no seu celular, já aconteceu comigo, uma compra suspeita ali, se o banco não te retornar, no exato momento retorna você para o banco e fala, ó, compra suspeita, isso aqui não é meu não, não fui eu que fiz isso não. Na maioria dos casos, mas na maioria absoluta, o banco está ressarcindo todo mundo, tá certo, gente? Tchau, gente.